Fala Generais! E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês, certo? E que Deus continue abençoando cada um de vocês. Antes de começar a mensagem de hoje, eu vou pedir uma ajuda a vocês. Peço que vocês curtam bastante nossos vídeos, compartilhem com o maior número de pessoas para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e que mais pessoas recebam essa mensagem e sejam edificadas por ela. Esse é o nosso intuito aqui, tá bom? Vamos agora à palavra de hoje. O tema de hoje é Seja como uma água. Seja inteligente como uma água. Por quê? Vou te explicar agora. A água, quando ela encontra algum tipo de barreira ou algum tipo de obstáculo, ela simplesmente muda o seu caminho, ela muda a sua rota para não bater de frente com um certo tipo de coisa ou para não bater de frente ou não parar em algum obstáculo. Por isso, essa é a mensagem de hoje. Em sua vida, você tem que ser como a água, que não para porque bate de frente com um obstáculo durante um dia ou durante outro dia. Então, você tem que ter isso em mente. Mas para você ter isso em mente, você precisa primeiro escutar essa palavra aqui, que está no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 7. Olha só o que Deus diz para a gente. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Olha só que maravilha de palavra. Deus, Ele nos disciplina. Deus é Ele quem faz com que a gente pare, nos autoanalisem, nos autoanalisem e simplesmente vá por outro caminho, vá por outra direção. E é justamente por isso que o nome do nosso canal é Ponto de Inflexão, que se chama Mudança de Rota, Mudança de Caminho. Eu já escolhi a minha mudança de rota. Você já escolheu a sua? Ou você continua parado no seu obstáculo? Você continua estagnado ali no seu obstáculo, reclamando da vida, reclamando o tempo todo. E o pior de tudo é que quando você começa a reclamar de tudo, quando você começa a parar nos obstáculos, quando você simplesmente acha que o seu obstáculo, que a sua barreira que você enfrenta no dia a dia é maior do que você, você fica estagnado no tempo. Você não prospera, você não vence na vida. E aí você vai encontrar milhares e milhares de pessoas iguais a você. E você vai começar a reclamar da vida o tempo todo. E vai ter um tempo que você vai parar para pensar. E vai dizer, poxa, todo mundo reclama porque eu não posso reclamar. Todo mundo murmura porque eu não posso murmurar, não é verdade? Você vai achar isso normal. Você vai achar isso, esse hábito, que é um hábito péssimo. Você vai achar isso um hábito tranquilo, um hábito comum. Porque todo mundo ao seu redor faz isso. Todo mundo ao seu redor reclama de alguma coisa, ou de algum problema, ou de alguma coisa que está afetando, ou que está sendo um obstáculo na vida dessa pessoa. Por isso que eu digo a você, seja como a água, não pare em obstáculos. Se molde, mude o seu caminho, mude a sua rota para você chegar ao lugar que Deus tem para você. Para você vencer na vida. Porque Deus, ele deixa bem claro. Em João 16, 10, por exemplo, ele disse, No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você quer vencer o mundo? Você tem um propósito na vida? Então pare de reclamar. Pare de ficar estagnado, parado em obstáculos. Em obstáculos que para você, aos seus olhos, podem parecer grandes. Mas são pequenos para Jesus. São pequenos para Deus. Porque Deus é maior que tudo isso. E ele venceu o mundo. E para você vencer o mundo, você tem que simplesmente ser como a água. Se desviar dos obstáculos e seguir o seu caminho para vencer na vida. Essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. E eu espero que cada um seja edificado com essa mensagem. Tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tamo junto, generais!